E aí rapaziadinha do canal, beleza? Bom dia rapaziada Vamos aqui rapaziadinha, vamos ali a Curitiba pra fazer um carregamento Buscar ali um tal do... das vigas de concreto Não sei como é que tá ficando o áudio, né? Eu vi dia rapaziada, mas vamos... Opa, dá, ali nós já resolvendo isso daí, tem que regular... Já regula esse celular pra ver na tela aí, o vidro tá horrível, cara Tem que ser com a toalha mesmo de banho, pera aí Deixa eu dar limpado nesse vidro aqui, pô, nem não tá precisando, faz dias já, mas passa pano Parece que o negócio encraca, mas o tal do vidro é chato, viu? Mas de novo eu já nem mexi, deixa pra depois Então rapaziada, essa viagem aí foi problema, viu? A viagem aí foi bem, ó Vou ligar esse rádio e bora lá Saindo ali a gente vai conversando Saindo aqui, rapaz, tem ponta costa aqui Saindo aqui 5 e meia da manhã agora Olha como é que tá o sol aí, vamos dizer assim, né? No dia 5 e meia da manhã, o dia tá claro já Embaçadozinho, tô vendo nada Já deu pra sair aqui Dá uma pressãozinha aqui na suspensão E as molas riou um pouco A pressãozinha tô às 15 libras aqui, ó Já fica bom pra andar Remendei a bolsa de novo A gente tá perguntando aí como que eu remendei a bolsa Como o furo foi perto do anel dela ali embaixo Não tem muito movimento na parte que furou Eu só coloquei aquelas tripinhas de remendar pneu sem câmera Você coloca, ela aguenta, não aguenta muito tempo Mas aguenta aí um Aguenta uns Uns 3 viagens, 2, 3 viagens aí E a gente pega e tem que pôr outro Mas é, tá bom Aguenta aí um pouco na carga, né? Ai 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 ai, é só de cara, ó Nossa Tão, rapaziada Tão pesada, é que eu tava Comentar um negocinho que eu vou ter rapidinho aqui Na escrita aí que eu vi Eu vi reclamando aí Que eu não interajo com os comentários Não sei o que Meu Não dá pra interagir Aí o cara veio me tirando Falando que Eu nem posso falar que é muita gente Porque meu canal é pequeno Não sei o que Eu tinha que dar conta de interagir Não sei o que, gente Eu não fico Toda hora Acompanhando os comentários Alguns comentários eu vejo Porque aparece pra mim Outros, a maioria Não aparece Não vem notificação pra mim Então não são todos que eu vejo Entendeu? Uns eu vejo Outros não Quando eu vejo que é uma pergunta Cara interessante ali Eu já vou Eu vou ali e respondo Entendeu? Mas não são todos os comentários que eu vejo Beleza? Gosto de interagir com o pessoal Gosto de interagir com o pessoal Mas não são todos A gente tem tempo pra estar lá acompanhando todos os comentários Né? Às vezes o cara me pergunta Se você viu o vídeo de fulano lá Vídeo de ciclano Vídeo de não sei de quem E eu não acompanho o canal de mais ninguém Não é Por nada É porque eu não Tem tempo de ficar vendo essas coisas Assim de acompanhar Tipo acompanhar o canal do Da Sheila Acompanhar o canal lá do Do Nene O Já vão dar uma coisa que chega Mas enfim Não tem tempo de estar acompanhando Sabe? Não é assim que as coisas funcionam Entendi que eu Não consigo responder o pessoal de casa Minha mulher que conversa comigo O pessoal que conversa comigo Entendeu? É Essa daqui ó Tem dia que você acorda 5 horas da manhã Às vezes você não faz nada né? Mas você tem que tocar até lá no endereço Tem que chegar lá Com o endereço Conversa com o pessoal E ajeita e arruma e tal É... Não é assim igual o povo pensa Entendeu? Muitos aí pensam Mas enfim Deixa isso pra lá né? Comentar com vocês um pouco da carninha Que eu carreguei Eu carreguei uma carga ali Rapaziada de Londrina Uma farinha que eu Eu mostrei pra vocês ali Mas meu Pensa numa carga Que eu ia tomar aí na minha cabeça Que não vira nada Esse negócio de sair de Londrina Pra inserir da mão pra descarregar Não compensa Seria um frete bom Se eu saísse De Londrina Vamos supor assim ó Se eu descarregasse em Londrina Ali mesmo E já viesse pra cá Naquele valor Não pensava Mas... A... Carreguei lá em Sertanópolis Carregar Pra voltar ali em Londrina Pra daí sair dali Só de Sertanópolis em Londrina Já dá mais de cem quilômetros Entendeu? Por onde eu vou ali Da onde eu saio Onde eu tenho que passar e tal Enfim Dá... Dá mais de... Tá cem quilômetros o motor Pô... Aí você... Só uma viaginha dessa De Londrina e Sertanópolis Tinha que valer 400 e 500 reais Entendeu? E você... Fazer esse trajeto aí Você gasta no preço que tá o diesel hoje Eu gasto aí em torno de 120 reais 130 reais Entendeu? Que aqui... Aqui... Pela... Pela estrada aqui de Curitiba Até aqui em Ponta Grossa A estrada é pesada De Londrina até aqui É pesada Não faz média A média aqui que eu faço Desde o Balanço Essa estrada pesada aqui É 3... 3,1 Até aqui em Ponta Grossa Aí daqui pra lá Melhora um pouco Mas assim não vai dar muita diferença Entendeu? Aí você acaba gastando muito diesel Eu fiz as contas aí, ó Pra ir lá em Sertanópolis Descarregar Voltar Chegar aqui em Castro Descarri Porque tinha que vir em Ponta Grossa Porque A estrada é melhor de andada É pesada Mas é boa Por dentro ali não compensa passar Aí eu... Eu sei que me sobrou Não sobrou 500 reais de onda E o frete não é tão ruim Se você for parar pra analisar Deu um frete de 1.450 reais Só que essa ida lá em Sertanópolis e tal Já mata você Aí chega aqui Mais 200, 250 descarga daí Aí rebenta Sabe? Se a Sérgio fosse livre Até dava mais Pagar a descarga ainda não Esse cara tá pareado por mim aqui Olha só, se tem jeito, ó O cara quase freio na sua frente, ó Nossa, tá ficando ruim o vídeo, né? Por causa do sol Daqui a pouco o sol vira aí Já fica melhor Olha só, ó Radar de 60 O cara quer passar a 30 Meu Deus Gente, por favor Se vocês tem esse costume perco Radar é 60 Procura passar de 55 pra 5 Além de ser perigoso Atrapalha as pessoas Pelo amor de Deus Isso aí não gera bônus não, tá? Tipo, você ganha bônus no próximo radar, não Pelo amor de Deus Eita Isso aí que não compensa certos reais, sabe, rapaziada? Estava conversando com um colega ali ontem ali Tem coisa que não vira, não Vou parar com isso aí Tinha um outro frete lá pra carregar a mesma distância Aqui perto, aqui Estadizinha ali Elevador a 4 mil reais É, 4.500 kg Pagava mil reais e vinha de tudo Descarga, pedágio Descarregava até de Londrina Eu não, tanto que eu não quis Eu já tava lá na coisa e não carreguei Mas eu acho que tinha sido mais vantagem Esse tinha me sobrado, 500 reais Estive tranquilo, esse outro aqui não sobrou Eu ainda vim pesado, hein? Agora eu tô indo ali carregar Essas linguinhas de pilagem, sabe, de concreto Vou carregar ali Também é outra coisa que não vira muito, não Pelo menos eu já tenho que ir daqui pra Curitiba carregar Ah, esse é outro detalhe do frete lá também, ó Ah, mas é só até ali em Ponta Grossa É só até ali em Castro Só que depois eu tenho que ir em Curitiba carregar de todo jeito Entendeu? Você acaba tendo que ir em Curitiba Aí... Aí... Só tava... Só indo o frete de Curitiba, entendeu? Agora eu tenho que ir lá, ó Eu vou lá e a mulher tá mandando a ré carregar Vai dar um frete melhor Vai dar... Gosto de falar preço? Vai dar mil, trezentos reais Esse aqui vai só pra... Sobra seiscentos Aí eu tenho mais o... Só ver se ela tem mais um pouquinho Aí eu tenho mais um complemento que eu vou pegar lá Dá mais seiscentos e pouco Tô pesadinho